E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês a fazer esse efeito nesse panfleto aqui, nesse flyer, utilizando o CorelDRAW. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Bom, fazer esse efeito é bem simples. O que a gente vai precisar? Precisamos de usar formas e imagem. Então eu vou colocar aqui do lado, essa imagem, e vamos trabalhar aqui no documento. Tá bom? Você pode criar um documento de qualquer tamanho. Vou pegar aqui a ferramenta retângulo, e vou criar um retângulo aqui, ok? Segura o clique e arraste. Mais ou menos aqui. Esse retângulo, eu vou pegar a ferramenta seleção, e vou duplicar ele apertando a tecla mais do meu teclado, ou CTRL-C, CTRL-V faz o mesmo efeito. Ele piscou a tela, senão que fez o efeito. Agora eu vou clicar nesse aqui, duplicado, e arrastar aqui pra baixo, nessa posição. Mais ou menos aqui. Novamente com ele selecionado, vou apertar a tecla mais pra duplicar, e vou arrastar ele aqui pro outro lado. Mas seguindo praticamente a mesma dimensão, é... direção, tá bom? Aqui no espaçamento. Feito isso, você vai clicar, segurar o clique e arrastar, pra selecionar todos eles. E agora você vai aqui em cima na opção soldar. Soldamos aqui, aqui é uma forma. Eu vou só diminuir aqui um pouquinho, pra caber dentro do meu documento. Temos aqui essa forma. Vou pegar, clicar com o botão, é... aqui fora. Vou clicar com o botão direito do mouse, importar, ou você pode apertar CTRL-I. Vamos pegar a imagem. Vou clicar aqui em importar. E vou clicar, segurar o clique e arrastar, pra criar aqui a imagem. A gente precisa que ela cubra toda a área dos retângulos. Feito isso, vou apertar SHIFT PAGE DOWN, que tá aí pra baixo de tudo. Com ela selecionada, vamos aqui na opção OBJETO, POWER CLIP, colocar dentro do recipiente. O mouse vai virar setinha preta e você vai clicar aqui, ó, em um dos quadrados. Retângulos, na verdade. Feito isso, criou um POWER CLIP. Você pode editar esse POWER CLIP. Caso a sua imagem não tenha ficado na posição real, que você gostaria, você clica aqui, ó. Clicando na imagem, no caso na forma, e aparecem aqui as opções. Você vai escolher aqui, editar POWER CLIP. Vai aparecer a imagem dentro, você clica uma vez. E aqui você pode clicar, arrastar pro lado, pro outro, e cair ao seu critério, tá? Então eu só vou colocar mais ou menos aqui. E vou finalizar, segura o CTRL, deixa o CTRL pressionado e clica fora. Aqui, ó. Em um lugar vazio aqui, ó. Pronto. Agora eu vou tirar esse traçado, clicando com o botão direito do mouse no Xzinho aqui na paleta de cores. Cliquei com o botão direito. E agora, eu vou só criar aqui um retângulo. Pegando aqui a ferramenta retângulo, vou dar dois cliques rápido nele. Ele cria um retângulo do tamanho do documento. E vou pegar essa cor aqui, ó. Peguei o conta-gotas. Vou pegar aqui a cor base. Vou clicar aqui. Só que a gente percebe que embaixo é outra cor. Posso pegar a ferramenta seleção. Vai estar selecionado aqui o retângulo. Vou apertar a tecla F11. Apareceu aqui. A opção de gradiente. E aqui você tem do rosa, no caso do bege, pro branco. Você pode trocar as cores. Clicando aqui nessa caixinha aqui embaixo. Clicou uma vez na cor branca, ativou aqui embaixo. E aqui você pode regular a cor. Vou colocar aqui uma cor um pouco mais escura. Deixa eu só colocar aqui o fato cinza. Cliquei no xizinho. E aqui você pode regular a direção. Tá bom? Então você pode clicar aqui, ó. Nessa caixinha e puxar aqui pra baixo. Pra deixar essa parte mais clara aqui pra baixo. Tá bom? Você pode fazer isso manual. Aqui temos a escala da profundidade. Você pode clicar e puxar aqui. Fica aí o seu critério. Tá? Eu não gosto de mexer muito nisso aqui. Mas se você quiser, tá aí a dica. Cliquei no ok. E temos aqui. E agora a gente só precisa colocar o texto. Vou colocar aqui a ferramenta texto. O spunt. Vou pegar aqui a ferramenta seleção. E vou colocar nas predefinições do texto. Uma fonte mais larga. Eu gosto muito dessa fonte Bebas Newey. É uma fonte gratuita que você vai encontrar aí pra baixar. Vou aumentar um pouco mais. Quero que preencha toda essa parte aqui de cima. Mais ou menos aqui. Caso tenha ficado um pouco grande, você só diminui aqui. E com ela selecionada, você vai na ferramenta forma. E aqui nessa ferramenta forma, você tem esses três pontinhos aqui. E esses três aqui. Esse aqui de baixo, algumas fontes você pode puxar e ela vai distorcer a imagem na vertical. Como eu quero aumentar na vertical, na horizontal, você clica aqui nesses três tracinhos e puxa aqui. Tá bom? Então eu vou só ajustar aqui. Colocar aqui no cantinho. Peguei a ferramenta forma. Voltei aqui nos três pontinhos e arranjei pra cá. Peguei a ferramenta seleção. Vou pintar de branco. Tá aqui. A primeira do primeiro texto. Peguei a ferramenta texto. Novamente, eu vou colocar aqui. Teatro. Vou pegar aqui a ferramenta seleção. Colocar aqui. E vou fazer aqui. Vou puxar ela pra cá. Aumentar um pouco mais ela aqui. E tá de branco também. E essas outras aqui, eu vou duplicar essa fonte. Pegando a tecla mais. Vou arrastar aqui pra baixo. E aqui eu vou colocar o texto que eu quiser. No caso, eu vou só copiar esse mesmo texto aqui. E aqui embaixo, você percebe que aqui tem como se fosse uma folha aqui. O que a gente pode fazer com essa questão aqui? Fazer esse efeito. Você vai fazer o seguinte. Vai pegar a ferramenta retângulo. Vamos aproximar aqui dando um zoom. E vamos criar aqui embaixo. Criei. Cliquei e arrastei pra criar um retângulo aqui. Esse retângulo eu vou pintar de branco. Vou tirar o traçado dele também. Pegando a ferramenta seleção. Eu vou apertar CTRL Q. E ele vai transformar isso aqui em um objeto. E aqui eu posso transformar isso aqui em curvas. Então eu pego a ferramenta forma. Fico com esses pontinhos aqui em vermelho. Você clica uma vez aqui no meio. Pra ficar esse pontinho preto. E aqui em cima você vai na opção converter em curva. Agora, de converter em curva aparecem essas alças aqui. Eu vou clicar aqui no meio e arrastar aqui pra cima. Fazer esse efeito aqui. Tá bom? De curva. Você pode colocar ele um pouco maior. E regular nesses pontos aqui também. Só que não é o caso. Eu vou pegar a ferramenta seleção. Vou colocar aqui. Só ajustar ele aqui um pouco mais aqui pra cima. Tá bom? Olha só. Pega a ferramenta forma. Eu vou clicar nesse ponto. E segurar o Ctrl. Clicar nesse outro ponto aqui. Selecionei os dois. Ficou de vermelho. E aqui eu vou puxar ele aqui um pouco mais pra baixo. Vai puxar os dois pontos ao mesmo tempo. Feito isso, pego a ferramenta seleção. Vou clicar aqui no botão direito do mouse. Vamos ordenar na FATD. E vou clicar nessa cor aqui de verde. Vai ficar aqui embaixo. Tá bom? Caso tenha ficado muito forte aqui essa curva, você pode pegar a ferramenta forma. Clica no ponto. Segura o Ctrl. Clica no outro ponto. E vamos puxar ele aqui um pouco mais pra cima. Tá bom? Olha só. Vou deixar só essa pontinha aqui. Que é a que tá aparecendo aqui do lado. Pegando a ferramenta seleção. Agora, aqui tem um... Um reflexo. O que é que eu faço? Vou clicar na imagem. No caso, a forma que a gente colocou a nossa imagem aqui. Vou duplicar ela apenas na tecla mais. E com ela selecionada, aqui em cima tem algumas opções. Espelhar verticalmente. Espelhar horizontalmente. Vamos escolher espelhar verticalmente. E aqui, ela virou a imagem de cabeça pra baixo. Vou clicar, segurar o clique e arrastar um pouco pra baixo. Não vou saltar o clique. Vou deixar o Ctrl pressionar e arrastar aqui. Pra deixar aqui essa opção. Com ela selecionada, vamos em Bitmap. Converter em Bitmap. Aqui você vai deixar a cor RGB 300 DPI. Vou dar um OK. E ela vai estar selecionada ainda. Vou pegar a ferramenta transparência. E vou aplicar uma transparência nela aqui. Clicando nessa caixinha aqui. Vou puxar aqui entre... Deixar bem fraquinho. Colocar aqui 85, tá bom. Pegando a ferramenta seleção. Vamos novamente. Bitmap. Converter em Bitmap. Ok. Agora, com ela selecionada, eu vou pegar a ferramenta transparência. E vou aplicar uma transparência aqui, ó. Cliquei aqui, mais ou menos aqui. Arrastei aqui pra baixo. Esse colherinho branco, você pode puxar ele um pouco mais aqui pra cima. E esse preto também um pouco mais pra perto do branco. Essa caixinha aqui, esse traço vermelho, você... Regula a intensidade da transparência. Eu vou puxar o preto um pouco mais pra perto. Pra tirar aqui essa linha. Olha só. Se eu der um zoom, tem uma linha aqui. Eu posso puxar esse preto mais pra perto do branco. Se segurando o Shift, você tem a regulagem reta. Tá bom? Vou colocar mais ou menos aqui. Vou pegar a ferramenta seleção. Ele vai estar selecionado. Só que eu não quero que fique passando aqui. O que é que eu posso fazer? Com ele selecionado, vamos pegar a ferramenta cortar. E vou criar um corte aqui, ó. Clicando aqui no nó, segura o clique e arrastei até o final do documento aqui, ó. Vou clicar um outro nome no nó. Caso você não tenha acertado, você pode dar um zoom. E tem esses quadradinhos brancos que você pode puxar e regular aí. Feito isso, você dá um Enter. Pronto. Temos aqui o seu flyer. E agora, aqui embaixo, você pode colocar outras informações. Sua logomarca. Fica aí ao seu critério fazer isso aqui. Lembrando que aqui em cima também tem esse mesmo efeito aqui, ó. De sombra. No caso do folhetozinho. Como é que eu vou fazer aqui, ó. Vamos duplicar ele. Segurar o Alt. Segura o Alt e clica aqui nessa perninha aqui, ó. Do branco. Selecionou aqui. Vamos duplicar. Fazendo a tecla Mais. Vamos arrastar ele um pouco mais aqui pra cima. Segura o Ctrl. Vai ficar reto. Coloquei aqui. Soltei o Ctrl só pra regular aqui manualmente mesmo. Olha só. Vou dar um zoom aqui. Vou colocar ele onde eu quero. E vou virar ele, ó. Depois de selecionado, vou aqui virar verticalmente. Pra ele colocar aqui a curva aqui pra cima. Esse nome aqui, eu vou só diminuir ele um pouquinho. Tá muito grande. Tá. Colocar aqui no centro. Cliquei. Temos aqui essa opção. Caso você queira colocar uma sombra nessa forma, você seleciona a forma, tá? Que é a da foto. Pega aqui a ferramenta sombreamento. E vamos puxar um sombreamento aqui, ó. Do meio. Aqui do rosto dela. Do nariz pra baixo. E um pouco pro lado. Mais ou menos aqui. Aqui assim. Tá bom? Esse traço você pode regular pra profundidade da sombra. Pode colocar ele um pouco mais forte. Colocar aqui no meio mesmo. Aqui em cima você pode regular também a profundidade. Você vem nesse número 15, clica nessa setinha aqui pra aparecer essa caixa. E aqui eu gosto de trabalhar aqui em média 6. Pra deixar um pouco mais perto a sombra. Voltando na ferramenta seleção. Só que agora, pra salvar essa imagem, se eu clicar aqui na sombra, olha só. Tá passando. O que é que eu faço? Selecionei aqui, ó. Tá aqui fora da seleção. Eu vou clicar aqui na sombra. Vou apertar Ctrl K. Pra soltar a sombra da forma. Pegando a ferramenta seleção. Vamos apertar Ctrl K. Pra transformar isso em forma. Pegando a ferramenta forma. Agora eu tenho esses pontos aqui. Eu posso selecionar esses dois pontos. Puxar aqui pra dentro. E esses outros dois pontos aqui também aqui pra dentro. Só pra garantir. Tá bom? Deixa eu só apertar Ctrl Z. Cliquei aqui fora. Cliquei aqui somente na sombra. Eu peguei aqui sem querer a forma. Peguei a ferramenta forma. Vou selecionar aqui os pontos. Puxar ele aqui. Beleza? E como eu falei, aqui embaixo você pode colocar as suas informações necessárias. Logo marco, local do panfleto, coisa do tipo. Beleza? Se eu quisesse colocar essa imagem em preto também. Dá pra colocar. Seleciona a imagem. Forma. Vamos aqui em Tag Power Clip. Clico na imagem. Vai estar selecionado ela. Vamos em Bitmap. Converter em Bitmap. E aqui em vez de colocar cores RGB. Vou clicar na setinha e escolher tons de cinza. E vou dar um OK. Olha só. Só fazendo isso. Segura o Ctrl. Clica aqui fora. E temos aqui o efeito preto e branco aqui no seu panfleto. Beleza? Então. Vou só finalizar aqui o restante do panfleto. Já já eu vou. Pra colocar aqui o texto em caixa. Você pode pegar a ferramenta texto. Vai clicar. Segurar o clique e arrastar. Ao invés de você só clicar uma vez. Você clica e arrasta. E ele tem essa caixa de texto. Vou apertar aqui o Ctrl V. Aqui ficou vermelho. Sinal que tem texto aqui embaixo. Você pode puxar ele aqui nessa posição. Pra ele abrir automático. Olha só. Como você pode puxar somente aqui embaixo. E abrir aqui. Eu vou puxar ele nessa posição aqui na diagonal. Quero ele aqui. Ficou todo preto. Sinal que não tem mais nenhum texto aqui embaixo. Vou apertar Ctrl A. Pra selecionar todo o texto. Vou aqui em cima. Vou diminuir o tamanho desse texto. Vou colocar ele aqui. No tamanho 7. Vou puxar agora aqui na diagonal. Voltando aqui. Que eu quero colocar ele somente nessa caixa. Feito isso. Vamos apertar Ctrl F8. Vamos pegar a ferramenta seleção. Vamos apertar Ctrl F8. Pra transformar esse texto em um texto artístico. Que é o texto que a gente trabalha aqui. Ele por manualmente. Então selecionar aqui o texto. Vou colocar ele centralizado. Colocar ele na posição que eu quero. Aqui embaixo. Vou colocar na cor branca. E colocar aqui o negrito. Só pra gente... O negrito não ficou legal. Vou colocar ele sem negrito mesmo. Tá bom? E aqui tá galera. O seu panfleto aqui. Feito no Core Draw. Lembrando. Eu vou só tirar o traçado aqui dessa forma. Aparece o negrito. Cicando no direito do mouse. No xizinho. Pronto. E aqui tá o seu panfleto aí. Feito no Core Draw. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos. Comentem. Se inscrevam em nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu. Fui.